A taxa de desemprego cresce a cada dia e os comerciantes ficam mais exigentes para com o trabalho exercido pelos contratados. Tudo isso porque o bom atendimento garante boas vendas. Nós geralmente trabalhamos com um quadro de funcionários de 10 funcionários durante o ano todo. No período de volta às aulas a gente começa a contratar mais ou menos mais uns 10 a 15, então também uma demanda de 25 funcionários. São feitas uma seleção, trazem um currículo, são feitas uma seleção. No primeiro momento a gente sempre tenta pegar aquele funcionário que já tem experiência no setor de vendas, porque o nosso foco aqui é vendas. Então a gente sempre olha se o funcionário está qualificado para vendas. Então a gente sempre vê o currículo, onde ele trabalhou, qual é a experiência que ele tem em vendas e geralmente ligamos nos últimos serviços que ele tem para a gente poder saber como é o funcionário na loja e tudo. E depois é chamado e é feita uma entrevista. Essa entrevista a gente conversa com essa pessoa, faz um pequeno teste com ela, para a gente poder ver como que ela se sai no atendimento ao cliente. A cada vez fica mais concorrido quem quer manter o emprego ou aqueles que estão buscando o seu primeiro emprego. Natália e Lucélia são uma das 14 entrevistadas em uma empresa no mesmo dia. A gente quer um primeiro emprego para a gente ter uma experiência, né? Aí se eles não dão a oportunidade, com que a gente vai ter experiência? Eu penso assim, aí é difícil por causa disso, né? Aí a maioria quer também com 18, que não está estudando mais, experiência, isso que é mais dificuldade. A gente vai passar pela entrevista ainda, a gente ainda não sabe, mas eu espero que seja até... que dure para sempre, né? A gente vai passar pela entrevista ainda, né?